Hã? Eu não vou conseguir filmar a luta do pau. Eu não vou conseguir filmar a luta do pau. Você não colocou o ombro? Antes colocou feio. Não colocou feio, não. Não colocou feio, não. Como que aconteceu? Foi chute? Ele já tinha o ombro zoado. A gente pegou assim. Pegou o meu. O vermelho é. É, o vermelho é. Ai, já comecei a respirar de novo. Agora o Paulo não vai mais. Vai, cacete, não. Vai, 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 vai. Daniel. Daniel, não é? Acho que é Daniel. Eu acho. Daniel. Eu tô tremendo, tô suando frio. Boa! Aê, menina! Vai! Vai, Daniel, vai! Vai, Daniel... Ej! Vai, vai! Ai, cacete! Não faz isso não! Não cai não. Perdeu o gás. Aguinaldo Adriano dos Santos, Lucas Castro, compareça ao Ninho. Mas ela está gravando também, né? Está tentando. Sai muito escuro. A filmagem fica muito escura. Vamos! Vai, Daniel. Vai, Daniel. Vai, Daniel. Vai, Daniel.